Oi galera, sou eu, Ricardo, da agência Rotas do Mundo. Hoje a aventura é a pé, galera. Então nós vamos andar cerca de 17 quilômetros, tá galera? Mais ou menos pra gente chegar lá na pousada Mirante, tá? Nós vamos fazer uma trilha de trekking. Tô com dois ucranianos aí, o Boris e a Vitória. Vieram aí conhecer, já conhece o Brasil, conhece outros locais. Vieram conhecer a Serra da Canassa também. Então nós vamos levar eles, vamos subir aqui e vamos sair lá na pousada Mirante, tá? Então isso é uma trilha de trekking super legal, mas precisa de ter um pouquinho de disposição porque aí nós vamos caminhar e almoçar lá na Mirante, tá? Tem uma cachoeira, tem várias riachinhas aí pro meio pra nós beber água. Nós estamos levando uma fruta aqui, né? Um pouquinho, né? Estamos preparados pra poder aguentar essa trilha aí, certo galera? Então Rotas do Mundo também é trekking, bike, cavalo, certo? É natureza. Então nós vamos mostrar pra vocês aí ao longo da trilha, tá certo? Continua seguindo a gente no YouTube aí, galera. Valeu! Trilha do milagre. Essa aqui. Essa é a trilha do milagre. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.